Podemos perceber que no menu à esquerda, há todas as ferramentas que o professor pode utilizar dentro do BluLab. A primeira ferramenta que temos é a listagem de alunos, que vai permitir ao professor ver como, quantos alunos estão conectados, quem já conectou ou não. Se o professor clicar com o botão direito em cima do nome do aluno, vai abrir a possibilidade de ver a tela do aluno, enviar a tela do aluno, um bate-papo, desconectar o aluno e ver as aplicações abertas. Se o professor escolher, por exemplo, a opção ver tela do aluno, o BluLab permite que o professor acompanhe o que o aluno está fazendo no seu notebook. Para interromper essa visão do professor do notebook do aluno, basta clicar nesse xizinho no canto superior. Uma outra possibilidade que o professor tem dentro do BluLab é pedir atenção. Essa ferramenta pode funcionar não apenas para chamar a atenção do aluno, mas para digitar uma pergunta norteadora da aula. O professor pode digitar, por exemplo, como conscientizar nossa comunidade sobre a importância da reciclagem. É possível formatar a cor e o fundo e aí o professor clica em pedir atenção. Mesmo que ele não tenha selecionado os alunos, essa tela vai aparecer para todos que estiverem conectados. Agora, no notebook do aluno, nós vamos perceber que o BluLab automaticamente abriu essa tela com essa pergunta norteadora da aula. Então, essa é uma opção que você pode utilizar em sala. Para parar esse envio de tela para os alunos e voltar para a ferramenta BluLab, no notebook do professor, basta o professor clicar em parar. Uma outra opção que nós temos é o enviar tela do professor. As duas primeiras possibilidades de envio de tela pequena e média, eles habilitam o funcionamento do notebook para o aluno. No envio da tela grande, vai aparecer apenas o compartilhamento de tela, mas o aluno não vai ter acesso ao mouse ou ao teclado. Então, por exemplo, vamos simular um envio de tela média. Então, digamos que o professor vai mostrar para o aluno, por exemplo, um gráfico. No notebook do aluno, nós vamos perceber que abriu a imagem, mas o aluno ainda tem acesso a abrir o editor de texto, por exemplo, a internet ou outras ferramentas. No notebook do professor, se o professor desejar enviar a tela em tamanho grande, nós vamos perceber lá no notebook do aluno, que agora abriu a imagem, um tamanho maior, mas o teclado e o mouse não estão mais funcionando, não estão mais habilitados. Para o professor voltar, devolver a autonomia para o aluno, basta o professor, no seu notebook, fechar essa imagem, e parar o envio de tela. Ele clica em enviar a tela do professor e clica em parar. No notebook do aluno, nós percebemos que o Blue Lab voltou e o aluno tem a opção de mexer no mouse ou no teclado novamente. No notebook do professor, há também a possibilidade de ver a tela do aluno, que já foi explicada anteriormente, e a possibilidade de enviar um arquivo ou link. Nessa opção, o professor pode escolher envio de arquivo, de imagem, de link, de música e de vídeo. Nesse momento, nós sugerimos aos professores que salvem todos os seus arquivos de maneira offline na pasta público local, porque quando os netbooks são desligados, eles têm seus sistemas restaurados, então tudo que estiver fora da pasta público local é deletado. Então, sugerimos que você, dentro da pasta público local, faça uma pasta com seu nome e salve ali o vídeo, a música, o arquivo que você deseja utilizar em sala. Então, o professor vem em enviar arquivo. Vamos simular aqui o envio de um arquivo para o aluno. Ele vai até a pasta público local, acha o arquivo que ele deseja enviar e envia para os alunos. O Blue Lab do professor, automaticamente, vai para o link histórico da aula, onde a gente pode acompanhar o envio desse arquivo para os alunos. Agora, no netbook do aluno, o Blue Lab automaticamente abre esse arquivo enviado. O aluno não precisa nem clicar para abrir. Automaticamente, ele já abre o arquivo para o aluno. Nós sugerimos aos alunos que quando forem editar o trabalho que o professor enviar, forem responder esse trabalho, salvem também na pasta público local, só que no título do arquivo, identifique o arquivo com seu nome, número ou turma para uma fácil identificação e depois facilitar o seu envio. Na tela do professor, nós temos a opção recursos e bloqueios. A primeira aba de recursos possibilita ao professor desligar todos os computadores ou abrir editor de texto, editor de texto, apresentação ou planilhas. Se o professor clicar em editor de apresentação, deseja abrir editor de apresentação nos computadores dos alunos? Sim. No netbook do aluno, nós vamos perceber que automaticamente já abriu o editor de apresentação. E o aluno pode responder a sua atividade, salvar no público local e depois enviar para o professor. No netbook do professor, além desses recursos de desligar o computador e envio de texto, apresentação e planilha, há também recurso de bloqueios. Esse bloqueio pode desabilitar o bate-papo entre os alunos e desabilitar o bate-papo com os professores. Se em qualquer momento da aula, o professor deseja ativar novamente o bate-papo, basta desbloquear e aí o chat, o bate-papo fica liberado. Outra opção que nós temos é o envio de questionário. Para fazer isso, o professor precisa primeiro adicionar um questionário, digitando um título, e aí ele vai adicionar a questão. Ele pode, dentro dessa questão, carregar alguma imagem e pode digitar a sua pergunta. É possível criar perguntas que tenham apenas uma resposta correta, mais de uma resposta dissertativa ou de resposta sim e não. Quando o professor terminar de formular sua pergunta, ele clica em salvar e a questão aparece em salvo. Depois ele pode, se quiser, deletar a questão ou editar a questão. E pode ir criando outras questões dentro desse questionário. Depois que ele terminou de digitar todas as perguntas, ele salva esse questionário. E aí há a possibilidade de imprimir o questionário, de deletá-lo, de editá-lo e de enviar para os alunos. Para enviar esse questionário para os alunos, basta clicar nessa flechinha e aí vai aparecer a seguinte pergunta. Se você deseja que o questionário tenha um tempo limite, então você pode pôr um tempo limite para os alunos responderem. Pode embaralhar as questões, se você fizer várias questões, e pode também escolher o modo prova. Acionando essas configurações, depois você clica em enviar e vai aparecer no notebook do professor questionário enviado com sucesso. No notebook do aluno, o Blue Lab automaticamente abre o modo questionário. O aluno que já havia digitado o seu nome no momento do login, agora só precisa confirmar o nome e clicar em avançar. Como eu tinha feito uma questão dissertativa, aqui abriu um quadradinho para que ele possa escrever a sua resposta. Então ele vai digitar a sua resposta e depois vai clicar em finalizar. Vai aparecer a janelinha de feedback para o aluno, onde ele vai ver a resposta que ele mandou para o professor e vai aparecer questionário respondido. No notebook do professor, ele pode clicar na aba em andamento e ver quantos alunos já responderam. Na aba relatórios, vai aparecer a resposta geral de todos os alunos por questões ou por aluno. E aí o professor pode acessar essas respostas enviadas pelos alunos. Uma outra possibilidade que o professor tem é o envio de trabalhos. Então o professor pode gerar um novo trabalho. Por exemplo, aqui eu vou simular o envio de um vídeo. Clique em salvar e vai aparecer e foi enviado o vídeo para os alunos. Eu posso também, nesse mesmo ícone de trabalhos, enviar outros materiais, por exemplo. Vamos enviar um arquivo agora. clica em salvar e enviar para o aluno. No notebook do aluno, ele vai abrir o arquivo enviado automaticamente e também o arquivo de vídeo enviado. Uma outra opção que o professor tem na ferramenta desenhar é editar a sua tela destacando algo que ele acha interessante para o aluno. Então ele tem as opções de qualquer programa de desenho. Ele pode selecionar cor e pode vir e marcar alguma coisa, destacar alguma coisa para o aluno. Se o aluno não esteja enxergando, salvar essa imagem e depois enviar essa imagem para o aluno. Uma outra possibilidade que o professor tem é explorar os aplicativos disponíveis no netbook. Então o professor pode procurar aqui em educativo, vai abrir a opção do G-Conjuque, que é um aplicativo de conjugação de verbos, o GeoGebra, que é um aplicativo matemático, o Scratch, que é um aplicativo de programação, o Text Painting, que é um aplicativo de desenho, e o Text Typing, que vai auxiliar os alunos a aprender a digitação e também conceitos em língua inglesa. Há também a possibilidade do aluno acessar alguns jogos, o G-Brain, que são jogos que vão estimular o raciocínio lógico, e todos os outros, Sudoku, Paciência, Minas, que também são jogos que vão ajudar no raciocínio lógico. e todos os outros,